O barulho das bombas... Mais uma transmissão. Trevisão. Vamos ver se os olheiros vão olhar. Tem uns caras aí. Olheiros é uns caras aqui. Mas vão mandar mensagem. Que participar de um campeonato. Mas é doido. Os caras são muito ninja. Vou filmar uma hackeada agora. O filme é um clássico. Fiz um boy no caso. Tinha uma live lá no... Aqui né. Que tava... Matando oito. Você ganhava cem dimas. Matando não sei tantos. Ganhava não sei quantos dimas. Na live. Aí você tinha que entrar na... Era sala personalizada. Tinha a senha, tudo. Você entrando lá. Você matasse o topo. Pegar cem diamantes. Não. Era de manhã cedo. Você é doido hein. Quem que... Você é doido. Eu ia entrar assim. Não ia dar tempo não. Eu... Eu matava um oito. Eu matava um oito. Eu matava um oito. Eu matava um oito. Eu fui esconder. Eu matava um oito. Agora ver se o meu vai entrar O meu entra Escrua o negócio e baixa de novo Depois vai ver se dá pra não fazer nós dois Coisono aqui Aí amor Tá matando Por isso que ainda briga comigo Mata o mosquito Tava pesado O mosquito ia ter chupado um sangue Tá filmando Tava mais a bolinha Olha lá a bolinha Tá no YouTube Vou maçar mais um Macei Macei Vou pular aqui porque eu sei Porque eu sei Vixe Meu pai todo mundo pulou aqui Porque eu sei nada Isso é doido Eu vou maçar esse cara aqui Tenta amassar ele Olha Carros de som alerta Para o perigo da nem Tem que mais Olha a vecal do meu lado Os agentes também fiscalizam as casas E agora Se for encontrado o foco do mosquito transmissor O morador é multado em 100 reais A próxima vez que o agente passar Se ele encontrar o foco de novo Ele é multado novamente Com o valor dobrado da mão E assim sucessivamente Neste supermercado 7 dos 30 funcionários Ficaram afastados do trabalho Por causa da doença Prejuízo para o comércio Para a saúde dos moradores Pessoal tem que conscientizar Que é a obrigação de todo mundo cuidar Não é só da prefeitura Mas de cada um Cada um fazer a sua parte Com certeza É o carro do meu lado Eu pus uma mina ali Na porta da casa Vou matar ele Cagando Ah, isso não A marca que está saindo mesmo Ah, que coisa de novo Então eu não sei não Não, o meu está Acho que grava Está gravando Deve ser alguma coisa Deve estar trabalhando No seu celular Que não quer responder Porque tem alguma coisa pesada Tem muito aplicativo Mas não quer gravar Porque não tem espaço Para armazenar Não estou entendendo Entra o que? Entra o que? Entra aqui, sai Nunca entra na zanqueada? Como a gente está falando? Não está aqui, meu O que? Vai sair, ó Só vai ficar isso Mas está jogando o que? Foi confirmado Só quando um passageiro Chegou a Malásia Depois disso Os outros 900 passageiros E tripulantes Que ainda estão Agora foi Aqui nos Estados Unidos Gigantes da indústria Começam a sentir Os efeitos Da equilibriria A Apple Que depende da produção De peças Na China Anunciou Que terá uma queda Nos lucros Só esta manhã A empresa Nossa Tinha um colete Aqui brabo Nossa Minha cabeça Fala Roda 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 Não mudou Não sei se eu peguei No V40 Acho que eu vou de 12 Vou de 12 Não é? A propagação Do novo coronavírus Também afegou As linhas de montagem Aqui no país De acordo com a Associação Brasileira Da indústria elétrica E eletrônica 52% Dos fabricantes De eletrônicos No Brasil Já tem problemas Com fornecimento De componentes importados Por causa da paralisação De fábricas chinesas A China É a principal Fornecedora De peças Para o Brasil Ano passado Foi uns 7 bilhões E meio de dólares Em importações De componentes Do país asiático O que representa 42% No total Das compras internas Do setor As dificuldades Ocorrem Principalmente Entre as indústrias De celulares E de computadores Olha que eu não morro Nesse vídeo Olha que eu sobro Pelo menos 3 Eu gosto dessa daqui Olha de novo Vou matar ele Hoje foram divulgados Números de um importante Setor da economia Eles mostram Que a indústria De alimentos No ano passado Vendeu mais Eu falo que eu estou me curando Eu quero mais um De um Olha que eu estou me curando Ixi Agora fiquei com medo Eu tudo tinha trocado a dúvida Olha São muitos Não estou me curando 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 Ah, aquela doze de dois tiros lá Eu não gosto muito não Mas assim Quando eu pego ela Eu mato pra matar E mata Não sei Mas mata Agora de longe eu subi Quem é potente Eu já vi uns vídeos já Olha Não passei de carro não Estou fazendo um vídeo Só não pode deixar o cara te ver O cara Não é porque o cara Só não pode deixar o cara Ficar te seguindo Entendeu O cara te pô Deixa que eu tô aqui Eu tô na casa Quem ouviu Agora você não pode deixar o cara te ver Igual o louco Eu entrei dentro da casa O mano passou do meu lado O cara passou do meu lado E me empurrou Passou de novo Agora eu mato Não, pode Não quero não Vou ficar aqui Que jeito Já passando aqui Eu vou fazer daqui Tem 15 15 Vou matar mais um Depois mais um Eu matei outro Granada Granadinha Eu tenho que achar um capacete Bom Tem dois pessoas aí Anel Minha 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 Só que tem Globoplay, a Canjo Renegar. Alexia, pode entregar o Renzo e toda a quadrilha para a polícia. Eu conheço jogar tênis no público aqui em São Paulo, Santias de Rica, Sociedade, Lagoa, Polistar. Eu sou sorte de lá. Eu conheço cada canto e cada pessoa que trabalha com o Rio. A gente vai atrás dele, descobre seu nome, descobre o marquinha de trabalho. Pronto, a gente entrega a cabeça do Renzo de bandeja para a Polícia Federal. Amanhã, salve-se quem puder. Carme Trades. Uma declaração do presidente Jair Bolsonaro com insinuações sexuais sobre uma repórter do jornal Folha de São Paulo provocou dúvidas críticas da sociedade e de entidades ligadas ao jornalismo. A declaração foi feita quando o presidente respondia a uma pergunta sobre o corpo assunto. Jair Bolsonaro fez insinuações sexuais para colocar em dúvida a atuação da jornalista Patrícia Campos Mello, da Folha de São Paulo. Em 2018, ela teve sub e reportagens... O uso fraudulento de nomes que se vê... Nossa, como assim, Bolsonaro? Até eu estou duvidando, hein? Como assim? Pagos sexual? Vá, pô. O cara é louco, mano. O povo ri, pô. Dá o furo. Oh, achei... O povo ri, pô. Pagos sexual? O povo ri, pô. Deixa o Brasil. O povo ri, por favor. O povo ri, pô. O povo ri... O povo ri, pô. O povo ri, pão. Nossa Mano, veio pra paquio Amor, tava facinho Os caras bugados Nossa Eu ia amassar Pra eu falar assim É porque acabou a bala da minha P90 Nossa Nossa Muito bagulho de palavras-chave O que que é isso? Pode, né? Pode